Respire fundo. Respire fundo. Vá se conectando com o seu corpo, com a sua presença. Respire fundo. Respire fundo por todo o seu corpo, descendo pelas suas pernas, saindo pela sola dos seus pés, criando raízes em direção ao centro da terra. Respire fundo. Imagine essas raízes passando por todas as camadas de terra, de água, até chegar ao centro da terra, onde ela se conecta com a energia da mãe Gaia, da terra, o seu centro. Imagine um cristal energizando essas raízes. E essa energia poderosa começa a voltar por essas raízes, subindo. Subindo, entrando pela sola dos seus pés, subindo por todo o seu corpo, energizando-o, abrindo todos os seus chakras, saindo novamente pelo topo da sua cabeça. Imagine uma bola de luz que é a sua consciência. Imagine a cor dessa bola, o formato. E essa bola começa a subir. Vai passando pela atmosfera. subindo, 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 saindo em direção ao universo. Subindo, subindo, passando por uma camada de luz. subindo, passando por uma camada escura. Subindo, mais uma camada de luz. Subindo, até chegar em uma camada multicolorida, gelatinosa. Você não se apega a nenhuma dessas cores. E você avista um portal retangular, como se fosse uma janela. Você adentra esse portal e você mergulha numa luz branco-perolada, muito forte, muito poderosa. Você sente essa luz preenchendo cada célula da sua consciência. E essa bola de luz se desfaz no todo. Você e o todo são apenas um. Nesse espaço em que reside o Criador de tudo o que é, Deus, Buda, a fonte, a consciência acrística. Você sente o amor incondicional, a paz. Você sente que tudo é possível desse espaço de amor e de luz. Você fica alguns minutos. Ancorado nessa energia, amparado por essa força maravilhosa que te traz paz, amor. Uma sensação de completude, de bem-estar. De que você nunca mais estará sozinho e desamparado. Fique alguns minutinhos nessa presença. Sinta em cada célula. Sinta em cada célula essa energia. Conecte com o todo, com o Criador. Ele não está longe de você, separado, lá em cima, mas essa energia se encontra em cada uma de suas células agora. Essa é apenas uma forma de se conectar com ele, mas ele está o tempo todo dentro de você. Visualize agora o portal retangular, saia por ele, esse espaço de amor, mergulhe na camada gelatinosa multicolorida, passe pela camada de luz, camada de sombra, camada de luz novamente, e adentre no universo conhecido. Comece a vagar por ele, e visualize a terra ao longe, você vai chegando cada vez mais perto, você adentra na camada atmosférica, passando pelo céu, entrando pelo telhado, passando pelo seu corpo, e saindo novamente pela sola dos seus pés. Desça pelas raízes, se energize novamente no centro da terra, volte pelas raízes, entre pela sola dos seus pés, passando por todo o seu corpo novamente, e se instalando no centro do seu peito, que agora se encontra energizado, em paz, tranquilo. Imagine agora, um banho de luz em todo o seu corpo, limpando o seu campo energético, sua aura, limpando todos os miasmas, formas de pensamento, qualquer coisa que esteja atualmente trazendo uma energia desqualificada ao seu corpo. sinta-se pronto e energizado, para mais um dia, para mais um dia, de uma vida perfeita e maravilhosa. Sempre que fizer essa meditação e estiver lá em cima com o Criador, com Deus, com a luz que tudo ilumina Tudo que você quiser imaginar, pedir, visualizar, será potencializado por essa energia, por essa força Então, faça sempre que sentir em seu coração e que quiser manifestar algo lindo e perfeito em sua vida E assim é Gratidão